Atenção, antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo vídeo. Mitec Assistência Técnica Tem uma grande variedade de produtos e serviços de qualidade. Loja Mitec Assistência Técnica Bom atendimento e facilidade no pagamento. Loja Mitec Assistência Técnica Trabalha com consertos de celulares, reparos avançados, trocas de telas, conectores de carga, remoção da conta Google e muito mais. Serviço com profissionalismo e segurança. Trabalhamos com vendas de celulares novos e usados. Loja Mitec Assistência Técnica Tem carregadores, cabos, fones de ouvido, capinhas, películas, caixinhas de som e muito mais para você com preços especiais. E parcelamos no cartão. Rua Santo Antônio, número 1511, bairro São Miguel, ao lado do Colégio Estadual. WhatsApp 469-9933-1924 Loja Mitec Assistência Técnica Qualidade, variedade e bom atendimento. Cabine da Voz